Fala galera, aqui quem fala o Vagabes manos com mais um vídeo de Fortnite e rapaziada daqui a pouco vai ser liberado os desafios da quarta semana dessa temporada então nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para vocês e se você quiser me ajudar também né, com certeza eu ia ficar muito grato se você colocasse o meu nick BKS Vagabes na opção de apoio ao criador da loja enfim, como dá pra ver na tela os desafios que vão ser liberados hoje são muito simples tá a maior parte deles não tem muita explicação olhem só, um é para você eliminar um oponente a 5 metros ou menos ou seja, bem de pertinho eliminar ao estar com menos de 50 de vida e eliminar também ao estar com vida e escudos cheios destruir 10 estruturas inimigas com uma picareta então é um desafio bem de boas também e cause dano com uma picareta a oponente sem de dano pra você fazer esse desafio aqui mais rapidamente eu recomendo que você pouse num local né, que caia bastante pessoas e você pouse do lado de alguém tá ligado assim você sabe que ela não tem armas você pode causar dano com picareta o mais rápido possível assim você completa o desafio mais rápido ainda somente os dois últimos desafios dessa semana são um pouquinho mais digamos que diferenciados olhem só, um deles é para você coletar uma cesta de tomate em uma fazenda próxima esse desafio você pode resolver aqui no Pomar bem perto do restaurante do tomate aqui vai ter esse mini celeiro, vou dizer assim e aqui na parte de cima, aqui no cantinho vai ter uma cesta de tomates para você coletar bem pertinho daqui ó bem nessa casa branca quando você entra na casa você vem aqui na parte de trás do lado aqui da geladeira vai ter essa outra cesta de tomate para você coletar e o terceiro local de cesta de tomate fica um pouquinho mais longe fica aqui do outro lado do rio nessa casa aqui né, um pouco avermelhada você entra aqui por essa porta e bem aqui do lado esquerdo aqui nessa cozinha tá ligado vai ter essa cesta de tomate para você coletar e completar o desafio também, ok? e olhem só, o último desafio que vai ser liberado vai ser para você incendiar e dançar em um santuário do tomate perto do pé de pizza ou do food truck da pizzaria do pit então olhem só, esses dois locais vocês podem encontrar exatamente aqui onde eu vou mostrar agora um deles fica aqui no restaurante do tomatão aqui na pizzaria na parte de cima ó bem aqui no segundo andar vai ter aqui no cantinho esse santuário do tomate aqui é o local né, para você completar o desafio e o outro local fica aqui no food truck do tomate ó, bem perto da fábrica de descargas aqui no sulzão do mapa vocês podem encontrar ó, bem aqui esse santuário do tomate para completar o desafio também, ok? mas então é isso galera se você gostou do vídeo e de alguma forma te ajudou deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito e se você quiser me apoiar na loja com certeza eu ia ficar muito feliz com sua força aqui para o canal então é isso manos aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falou, se eu fui! tchau 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 tchau